Mesmo em meio a tempestades Nas grandes provas e tribulações O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Mesmo em constantes quedas Na fraqueza e imperfeição O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Pois tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és Mesmo em meio a tempestades Nas grandes provas e tribulações O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Mesmo em constantes quedas Na fraqueza e imperfeição O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Pois tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és Meu Jesus, tu és Tu és, meu Jesus, tu és Tu és, meu Jesus, tu és Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram Tudo concorre para o bem daqueles que te amam Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram Meu Jesus, tu és Meu Jesus, tu és Meu Jesus, tu és Suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro I o teu amor tudo refaz Eu te amo Eu te amo Eu te amo